Ai Malu! Ai Malu! Boa noite... Eu to de volta hein! Alguns homens não procuram nada lógico, como tienen. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens, só querem ver no circo pegar fome. Eu sou o agente do caos. Ah, e sabe a chave pro caos? É o momento E aí, DJ Arli! Aí, Malu! Doi, 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 de volta, hein? Tem, 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 tem Trabalho me arrimar com muito cuidado Pra subir no palco e botar terror Demonstrando apenas um pouco Só pra tu sentir o ronco do motor Muita calma, maluco Agora vê se não se assusta É apenas a demonstração da vida bandida Do mestre da fuga Quem pilota não pensa duas vezes Não conta que a sorte nós conta com Deus A voz de Deus já foi dada Se tu reagir o problema é só teu Managem de vida apontada O segredo de tudo é manter a calma Não descontrole o descontrolado Se não é capaz de eu sugar tua alma Minha paciência esgotou Faz tudo na vida, há um limite Então se concentre nas minhas ideias Escute a real e não cena de filme Porque na primeira sessão tu vai ver Que o piloto de tudo é capaz Vacilou tu vai ser torturado E aqui é bem pior do que os jogos mortais Mas tu acha que tu pode mais E bate de frente com todos nós Mas quando tudo descontrola O comédia rebola e muda de voz E depois que o vacilo foi feito Não adianta vim se rei de me avisei Na primeira, na segunda, na terceira Vai ter que subir Não tem boi, não tem barra Avisei várias vezes Depois que subiu Foi de bom, só lá neve Foi a cabeça, os braços e a perna Depois que torramos Serviu de exemplo Logo depois de corrige o errado Mostrei essa letra com vários irmãos Os caras falaram logo no estúdio E Kauan, explode com esse refrão E cada primeira, segunda, é pra baixo Mas só na terceira que tu mete o pé E quando passa pra quarta E cada primeira, segunda, é pra baixo Mas só na terceira que tu mete o pé E quando passa pra quarta E quando passa pra quarta E quando passa pra quarta Tá ligado que na pilotagem E quando nós passa, nós passa mil A civil tentou decifrar Os detalhes da placa Mas não conseguiu Tá ligado que nesse assunto O piloto de fuga passa batido Os pegar, os sermes Tentaram, tentaram, tentaram E logo demitiram É, mas eles logo insistiram Chamaram reforços através do radinho É, mas eu vou falar uma coisa melhor Vocês saem do meu caminho Seja gol, seja astra, roca Ou seja blazer No estado de São Paulo Pra nós o sinal é verde Então escuta que é o seguinte Dezenove não é vinte O que não pode é assistir É pique, instinto pode pedir Não importa o que tu acha Se eu sou louco, eu sou normal O importante disso tudo É que o som é original Minha rima, eu que te abalho Ela eu sempre caprichei Pra depois do vídeo do ano Me fala que eu perdi O som da tua casa no MP4 O som do teu carro tem uma caixa louca No computador, não importa onde estou Presta atenção e aumenta essa porra Engata a primeira, a segunda, é pra baixo Mas só na terceira que tu mede o pé Enquanto passa a pato Enquanto passa a pato Enquanto passa a pato Boa noite, senhoras e senhores As pessoas são tão boas Como o mundo permite Eu vou mostrar Quando tudo acabar As estas pessoas civilizadas Vão comer com essas outras Introduz um pouco de lágrima Perturbe a ordem vigente E então tudo se torna Vamos O que é esse Jari? Ai, ai, malu De volta, hein Tem, tem, tem Não, não, não